Que delícia de rango? O chat é o seguinte Esse jogo aqui, eu nunca joguei ele Ele já esteve disponível antes de ele lançar Em diversas fases de teste que muita gente jogou, inclusive Porque ele é um jogo Bem diferente de todos os outros jogos que vocês já viram Ele não é um jogo que vocês vão encontrar, entre aspas, em outros jogos A ideia desse game aqui É ser um game pra quebrar um pouco a sua mente Ele é um jogo de puzzle, mas ele é tipo um puzzle incomum Então... Eu espero que vocês gostem e eu espero que eu goste também E ele é pra ser um joguinho curto Então vamos descobrir se ele é um joguinho curto mesmo Quer dizer, ele é curto se você for inteligente, eu acredito Então talvez a gente demore um pouco mais Oi? Do you find yourself prone to minimising massive dilemmas? Ou for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent pending Somnusculpt technology Provides safe and effective dream therapy While you rest in the comfort of our flagship clinic Located right next to the secondary overflow parking lot At the University Medical Center Somnusculpt will make your dreams come true Isso foi completamente inesperado WSD e mouse Nossa, isso foi completamente inesperado Oi? Pera Eu tava virado pra cá Ai, quando eu virei de volta Não? Pera, eu assinei Eu nem sei o que eu assinei Eu assinei os termos Eu assinei os termos de serviço e eu nem olhei Eu assinei os termos de serviço e eu nem olhei O que eu assinei? Começou, mano Eu vou... Pera aí Botando aqui a marinese Nos nuggets que sobraram Obrigada, bolado Pelos 11 meses E muito obrigada, Ariazinha Pelo sub com o Prime Muito obrigada a todo mundo que tá mandando sub, resub Pronto Ninguém lê mesmo, Gabi É, mas eu só acabei de deixar claro Eu também não leio Nossa, essa sala parece muito gigantesca, né? Tô meio tiltada com o negócio de quando eu olhei pra uma porta que não tinha porta Ela tinha porta logo Depois Percepção é uma realidade Percepção é uma realidade Vocês entenderam o que eu fiz? Se vocês não entenderam, eu vou fazer de novo Vou fazer mais uma vez Mais uma só Entendeu? Muito maneiro, né? Muito maneiro Que puta jogo da hora, mano Espaço para pular Pera, é fase? Tipo, portal? Parabéns por caído no sono Oi? Tá bom Tá O que exatamente eu tenho que fazer? Montar o jogo? Eu não sei o que o jogo quer que eu faça Achei Oi, chat É isso, né? Tá Jumenta Obrigada pelo Subbico Prime Obrigada pela Poise Maze Obrigada, Lin Cola Pelos 12 meses Um ano? Por favor, chat Eu quero todo mundo uma palminha rapidão Obrigada, Miguelitos Pelo Subbico Prime também Ó, pra quem acabou de chegar e tá perdido, tá? Eu vou mostrar o que esse jogo faz Vocês tão vendo essa peça de xadrez gigantesca que tá aqui? Enorme, imensa Pois bem, tudo é uma questão de perspectiva Tudo é uma questão de perspectiva, chat Pra você que tá chegando agora É isso É... Objetos não passam desse... Né? Sem objetos a partir desse ponto Nossa Não passa mesmo Um aninho já É alguém me olhando Ah, não Não é alguém me olhando É um vidro mesmo O C2 tá lá Obrigada, Leodancer Pelo um ano também Mais um Jumenta Obrigada pro Prime Não, aí eu vou Eu vou ter que bater palma também Eu não consigo dar alt-tab Nossa Esse jogo Ele não gosta de alt-tab, tá? Já tá... Já tô anotada Não gosta de alt-tab, mano Obrigada, Espectro Pelos 10 vezes Obrigada pelos 10 meses Vocês viram o que eu vi? Meu Deus Eu adoro jogo assim Opa Obrigada, Peric Pelos 2 meses Valeu por mais um mesinho Opa Muito... A moça me respondeu com Eu não ligo I do not care Mano É a Gladus, mano É a Gladus falando que não liga Mano Mano Tem que ter alguma coisa Que eu posso fazer com isso, não? Não parece ser uma tarefa difícil Não tem o botão direito Pressionado para girar Tá, mas... Mas eu posso girar assim Pera Obrigada Vento Cinzento Pelos 2 meses Obrigada por mais um mesinho Mano Mano Tá, ainda não deu a altura Peraí Será que agora deu? É soninho E agora? Por que que eu tô dormindo Afinal das contas? Por que que eu tô participando disso? É soninho Peraí, chat Tô vendo só se tem alguma coisa urgente de trabalho pra eu responder Tem coisa de trabalho pra eu responder, mas não é urgente Já é... Meia-noite e meia? Não é meia-noite e meia, não? Estou sendo enganada até no meu sonho Quer dizer, no sonho é onde a gente mais é enganado, né? Hum, eu tenho que deixar esse bloquinho pequenininho O que que tem aqui? Começou o portal, mano Green Soda Usar força? Que se foda Vem usar força então, filha da puta Eu quero Ó, cara vermelha Hum E se eu tomar um refrigerante gigante, mano? Eita Pera, eu joguei pra fora da Mano, calma Eu acabei de ter uma ideia Será que eu consigo subir ali? Não, não dá pra subir em nada Por favor, use a outra porta Hum Gente Tem alguém me olhando aqui dentro 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 Mano, e se eu tentar... Já sei, eu vou tentar ir pra fora, chat Tá entendendo o que eu vou fazer? Talvez vocês não estejam entendendo agora Mas eu vou ir pra fora Nossa, eu vou lá pra fora pra caralho Agora eu preciso da outra garrafa A outra lata Puta, eu joguei Nossa, graças a Deus Não! Aí Tem coisa ali, tem coisa ali, tem coisa ali Tchau Eu achei alguma coisa E não era porra nenhuma Então tá, então Era um secret Provavelmente tinha em algum outro lugar e eu perdi Eita Acabou meus nuggets E começou a putaria Esse não é secret Porra, como é que você agacha? Não dá pra se agachar no jogo Ah, mas tem alguma coisa em algum lugar Hum O legal é Se eu acho que o bagulho está me afetando Afetando minha cabeça Eu preciso dar uma explicação lógica Racional para isso Atenção Atenção, se você está louco Por favor, me dê uma explicação lógica e detalhada Do porquê você está louco Vento cinzento Vento cinzento Obrigada pelos dois meses de recebe Obrigada André Pelos recebe com o Prime também Eu não lembro se eu tinha agradecido Então estou agradecendo agora De novo Qualquer coisa Ele fala sério Nenhum objeto a partir daqui Vocês estão vendo já Né? Tá bom Sem itens Câmera de segurança Pessoas sem itens A partir desse ponto Ficarão bem Perigo Pessoas A partir desse ponto Com itens Meu Deus Tá Eu preciso achar um jeito De levar um item Por outro lado Eu quero muito Eu quero muito Eu quero muito Nossa Eu quero muito Não sei inglês Não entendi nada Ué, mas eu traduzi, gente Ele tá falando Pra não levar objetos Olha, ele fala Sem objetos A partir desse ponto Sob qualquer Circunstância Hipótese Sério Sem objetos A partir desse ponto Sob qualquer Em qualquer Circunstância Sem itens Câmeras de segurança Pessoas sem itens A partir desse ponto Ficarão bem É Cuidado Pessoas A partir desse ponto Né? Com itens Na mão Vão se fuder Suspensão do direito De sonhar Por um ano Nossa Você ainda Toma A punição De uma Noite A quatro Seja inteligente Obrigado por não Trazer o objeto Por não objetificar Na verdade Ele fala Eu só não posso Levar um item Tá Pera Oi Tchau 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 Toma aí Eu preciso de mais suco Ah, acabou o suco Eu preciso de água Pera, pera, pera Torre, peão, rainha Rei Aqui é tudo cavalo Pera, é cavalo e peão Mas antes não era só cavalo? Calma Não Acho que não Tem alguma coisa, pera Eu vou encontrar alguma coisa de diferente Tem que ter alguma coisa Será que tá relacionado às maçãs? Tem cavalo olhando pra cá Aí pra cá Aí tudo pra cá Pra cá Tem alguma coisa aqui Pra cá Pra cá Pra cá, pra cá Isso aqui Isso aqui acho que é uma orientação Será que tem a ver Pra direção que o cavalo tá olhando? Não, mas ele tá sempre olhando pra mesma Tá Oi, Chininzinho Meu chuchu Você tá bem? Tudo bom? Chinin, eu tô tentando fazer um puzzle Que requer mais da minha mente do que eu tenho a entregar Quer dizer, eu não sei se isso é um puzzle Isso pode ser só umas salas que se conectam, mano Literalmente só isso Se eu for de costas Não muda nada Oi, Isa Isa, você acredita que ontem eu pesquisei no Google assim? Sandy, bucetas, figurinha E o quarto O terceiro ou quarto resultado que o Google me deu Foi um tweet seu falando sobre figurinhas E os três outros primeiros eram um porno pesado Não sei por que que isso aconteceu, juro Eu pesquisei em aba anônima, tá? Deixa eu lembrar Eu não lembro qual foi a frase que eu usei Foi Sandy, bucetas, figurinha Eu acho Não Aqui, ó Tem vários resultados Tem Sandy pornô Fotos pornô Sandy Não sei o que E aí, mano Tem Três Seis Resultados de pornô E aí tem Penisa01 No Twitter Vão ter que por fim Nessas figurinhas Três pontinhos Acaba aí E aí depois continua com mais pornô E não é pouco pornô É muito pornô Mano O que será que eu não entendi? Não deve ter nada aqui, mano Não, não, não Eu não sabia que descia Não 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 Eu não sei o que é que eu não entendi 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 Eu 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 entendi Oh porra Tchau, sem de bucetas A última porta? Ah, mas é óbvio que eu não vou pra última porta A última porta é que se foda Ah, mas eu não vou Parar a última porta, mas nem Fodendo Nossa, eu acho que se eu empurrar Com vontade Aqui abre, hein Ai, caiu na minha cabeça, porra Nossa, mas Ah Eu nem tinha a opção de ir por aquela porta No final das contas Ah, tava só verificando se era a mesma coisa Ah, eu vou levar o queijo, né Queijo sempre bom Eu não olhei pro chão Era só ter botado o queijo Era só ter botado o queijo E eu tinha ido pro outro lado O queijo no chão, sabe Eu fiz verda Não Vai tomar no cu Vai tomar no cu Suíte F Suíte F Tá, suíte F é onde eu tava F de fodeu A gente não vai esquecer, tá? F de foda-se Puxou o alarme de incêndio Puxou o alarme de incêndio Nossa F de foda-se F de foda-se Estour it Como começa? Como começar, no caso? How to start it? É Vamos começar Tá O mesmo quadro São sempre esses quadros de nuvem esquisitos Eu quero uma green soda Quero estourar a latinha Puxa, ela entrou na aná Meu Deus Não estourou? Me dá outra Oi Boa noite Som esse Obrigada, Julinha Popô Pelos três meses Obrigada, Ju002 Pelo um ano? Foda Um ano Eu vou até mandar amor Num ano Incrível Oi, Espio Espio Não, tá saindo hoje Eu tô ainda sendo filmada Se vocês sabem o que eu estou fazendo Por que estão me deixando fazer? É a pergunta Eu vou levar uma lata Ó a coquinha gelada Não 203 Lata foda Lata foda Obrigada Lata foda Looker Obrigada pelos 18 meses Valeu por mais um mesinho Me apoiando Mano, o que que tá acontecendo aqui? Pera Oi? Oi? Calma Calma Eu tô tentando entender a perspectiva disso aqui, tá ligado? Tipo, a porta tá pequenininha Pelo visto Ó, tá vendo? É tipo Eu tô de pé, ó E a porta é bem pequenininha E se eu não olhar pro teto? Nem pras paredes? Não adianta Tá, calma Eu vou olhando pro chão Tá, não funciona Mano Peraí, tá? Peraí, tá? Coitado da porta Ficou pequenininha Que isso, mano É o hino do Brasil? Saída temporariamente movida Delícia essa porta, mano Peraí, tá? Amém. Ah, mano, eu queria só dar uma porta para o lugar ali. Olá, sala. Esquisita. Dufção, obrigada pelo sabiz... Obrigada pelo sabizinho Tierum, obrigada pelo apoio esse mês, é nóis, muito grata. Meu Deus! Eu vou puxar todos os alarmes de incêndio, vai que uma hora algum funciona. Tá, ó, ainda é tudo o cenário. Nossa, eu quebrei alguma coisa lá atrás. Caralho! 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 Estou tentando derrubar isso ali. Para fazer tipo uma rampinha. Tipo assim Ih Até acabou a música, mano Espera, eu estou tentando Estou tentando muito Juro que estou Meu Deus Oi Oi, Dr. Glenn Pierce Dr. Pierce Não é melhor Oiê Opa, foi eu que joguei isso aqui, desculpa Uhum, uhum 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 Tá Uhum Uhum Bebi Tô dentro do lixo, que é onde eu pertenço Obrigada Obrigada Ígnaro Pelos bitzinhos Oi Obrigada Badboy CJ PJ pelo Prime Obrigada Looker Pelos 18 meses Cacete 18 meses É isso Vou até mandar um zamor Aí, ó Eu tô estragando todos os extintornos Senju Uhum Tá bom Doutor 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 Uns Doutor Doutor Difícil Doutor Nossa! Calma! Vamos com calma. Tá faltando alguma coisa aqui, ó. Calma aí. Não, porra, é aqui mesmo. É esse aqui. É esse coiso aqui. Não, não é ele, não. Ana. Não, ó. Tá certinho. Tá faltando alguma coisa ali, ó. Que vai ficar em cima da mesa, tá ligado? Meu Deus, tem um vaso desenhado na parede. Faltando um coiso. Deu até uma tontura. Sério? Vocês estão tendo tontura com o game? Tá chegando a dar um torto? Mano. Pera. Isso aqui tava aqui antes? Gente. Gente. Isso aqui tava na parede. Isso aqui tava na parede. Testa aqui window. Testa aqui manhã, tá ligadoứng. Muito bom. Testa aqui. Testa aqui manhã. Tchau. Mano, Jesus. Fez sem querer, Gabi. Eu fiz sem querer mesmo. Eu nem vi como eu fiz. Mano. Minha nossa, o meu cérebro. Hum. Tem alguma coisa do outro lado? Tem. É, a saída. Ué, mas por que que eu quero uma porta? Tem que ter um motivo pra eu querer uma porta, né? Tem que ter um motivo pra eu querer uma porta, né? Fala comigo, doutor Glenn. Olá, meu nome é doutor Glenn Pierce. E eu estou apenas pulando para te dar uma rápida update sobre onde você está. Ainda não sabemos. Mas, por favor, continue a seguir. E, espero que você prefere uma rápida update para se lembrar que você está completamente perdido. Eles ainda não sabem onde eu estou. Eu não posso passar com item por essa porta. Estou olhando para ver se tem alguma coisa escondida. Eu adoro procurar coisa escondida. Mano, tem como eu sair pelo telhado, será? Vou fazer uma coisa. Deve ter como eu ir embora e acabar o jogo, tipo, muito antes. E, claro, é isso. Vamos dar um tempo. Para ver se tem alguma coisa escondida. Pera aí Ô caralho Maldito cubo Ai Oh caralho Não pode cantar Billie Eilish Tem direitos autorais Direitos do meu pau Nossa Vem aí, mano Tá a primeira coisa, né Aqui Pronto, perfeito Mas por que que eu peguei isso aqui? Caralho Meu Deus, tem uma portinha Tá noite, gente Fala, Dr. Glenn Tá Eita, eu tô em cima de onde eu tava Ó, ele falou que agora eu vou passar por uma série de elevadores e outros parados que podem ajudar o meu corpo a acordar. Porque isso aqui, chat, que a gente tá, onde a gente tá é um sonho. É tipo um sono, um coma induzido. É um sonho induzido, no caso. É só porque eu preciso. Preciso fazer isso aqui também. Pronto. Eu ganhei o ativamento por fazer isso, por puxar esse alarme de incêndio. Desculpa, Jô. Eu sou assim, não tem como. Se você me dá um negócio pra puxar, eu puxo. Tá vendo? Eu não consigo. Tá, tem uma porta fechada. Hum. Ué, tem algum bicho. Objeto que eu possa interagir que eu não vi? Claro que tem. Deixa ela descobrir, sim, tem que deixar eu descobrir. Não é pra falar. Será que eu posso pegar a lua? Oi! O que é isso? Eu quero encaixar bonitinho, eu tenho um negócio, uma organização. Será que dá pra fazer o favor de encaixar bonitinho na parede? O que é isso? Tá, meio que foda-se. Mano, dá pra interagir com a lua, tá ligado? Eu quero que essa lata estore. Acho que eu tenho que deixar ela pequenininha. Aí eu jogo ela de bem alto. Ah, isso aí. Oh, mas e se eu for pra fora, hein? Dá pra nós ir? Vamos pra fora? Vamos embora, foda-se. Não vamos. Mas vamos? Quase tá... Quase dá, quase dá. Espera. Diminui o negócio. Ah não, é tudo uma mentira. E se eu ligar todos? Ah não, é liga e desliga todos de uma vez só mesmo. Pera, então... Nada é real. Eu achei que o lado de fora fosse real. Eu tava falando... Ai, olha. É noite. É noite, meu pau. Não, não existe noite. Por que tá brilhante aqui? Não tem nada. Não existe noite. Nem dia. Nem dia. Mas eu não consigo interagir com nada, porra. Como é esse? Tem baixo de mim? Peraí, eu preciso ir ali ver. Peraí. Peraí. Posso clicar. Aparece. Calma. Vocês viram, né? Caralho, era o queijo, porra. Peraí. Ah, droga Pensei que dava pra eu morrer Tá Eu pensei que tava vindo daqui de dentro o som Cês viram que quando eu desligo O negócio que faz as coisinhas no céu Ele faz o som em outro lugar E eu não encontrei esse lugar E deve ter algum segredo A areia não tem altura suficiente ainda Muito longe Ô caralho Eu nunca mais vou fazer o que eu tinha feito Bom dia, Gabi Bom dia pra quem, hein? Como que eu tinha feito? Nossa, agora ficou grande demais Agora ficou pequeno demais Agora ficou bom Não! Tchau! 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 Amém. Eu só preciso voltar lá, mano. Eu só preciso voltar lá, velho. Peraí. Olha, se ficar nesse ângulo, se pá, funcione. Peraí que agora tem um negócio imenso na minha cara aqui. Nossa. Nossa. Não vai funcionar. Fica aí, negócio que eu preciso pegar depois. NÃO! Mano, eu vou transcender mesmo. Esse paca agora foi, hein? Não foi. Puta que pariu. Mano, e se eu usar a lua? A lua, ela fica paradinha, né? Aqui dentro. O que faz? Tá aqui dentro. Vou pegar alguma coisa e jogar ali. Isso aqui. Era bug sonoro? Era bug sonoro. Tchau. 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 Tem isolador de som aqui Quem é que vai gritar? Tem umas maçãs no dado E ela mandou eu falhar Ela mandou eu falhar imediatamente Vou me jogar Não consigo Onde caralho é isso que eu tô? Boa noite Boa noite Boa noite Lucão entregador Obrigada pelos 4 meses Obrigada Ina Santiago Porra que muito louco Nossa que muito louco Como que eu encontrei aquilo ali mano? Caralho Eu olhei muito específico Pra uma direção muito específica Doideira Acho que não tinha nada lá Eu não vi pelo menos Perception is reality Seu amigo doutor Nós vamos passar por isso 1991 Ah olha o monitor de tubo O dado O dado que tem as maçãs Aquilo ali em cima Pera Eu preciso pegar a peça Mas daí eu preciso rolar esse dado Mas não dá pra rolar ele Posso tentar fazer ele quicar Talvez Gabi acho que perdi o trato das mãos Socorro Tá frio demais Ah Tá tanto assim Vai Aí Não Não Ele desvirou Dá pra calmar Oxi Tá tanto assim Você tem que ter uma forma de abrir isso aqui. Ai, eu mexi a cabeça pra ver pela fresta. Ai, caralho. Tá, eu acho que é pra eu fazer... Não, mano, mas... Tem alguma coisa envolvendo aquele espião ali, mano. Imagina esse jogo no VR. Puta, no VR isso aqui deve dar uma puta de uma dor de cabeça, viu? Tá, eu não sei se eu tô com... Não preguiça pra começar a resolver isso aqui. Nesse momento eu vou só... Oxi! Você era aquela que chegava botando a mão gelada nas bochechas dos amigos, né? Eu sinto isso em mim, eu vejo isso na sua alma. Talvez. Nossa, eu tô com vontade de espirrar. Ouviram do Ipiranga as margens flácidas? Que as margens são flácidas? Eu sei que as margens não são flácidas antes que alguém me corrija. M, obrigada pelos beats. Olha, eu não vou falar que sim, mas eu também não vou falar que não, tá? Será que não tem como rasgar as fitas? Oh, my God. Eu sou Kaze. Gosto, Brasil. Exo, exo. Oh, exo. I am so good. Kaze. Hold this. Vou jogar tudo só aqui lá embaixo. Será que eu preciso ir pra alguma coisa? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti